Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, e vamos continuar a nossa carreira, gloriosa carreira, gloriosa proeminente e bastante vencedora carreira até agora, com o nosso Ginetta, o carro mais simpático do Project Cars 2, seguinte, vou aumentar de novo a dificuldade, cara, acho que dá pra melhorar, tô em 90%, 70% de agressividade, vou colocar em 100% e 80% de agressividade, vamos ver, primeiro, se eu consigo me manter, o que é isso, se eu consigo me manter no nível da inteligência artificial, e segundo, se elas não se matam por conta da agressividade mais, digamos, abusada. Próxima corrida em Donington Park, agora eu sei até onde que veio aqui, ó que bonito, Donington Park National, Donington Park que tem a primeira sequência de curvas muito legal, ela é em descida, chega aqui embaixo, ó, nessa parte aqui, depois começa a subir muito da hora, e essa chiquenezinha marota aqui no final é meio complicado nos outros simuladores, vamos ver se eu consigo me dar bem no Projeto Carros 2. Bom, seguinte, é isso aí, começar a fazer um practice, pelo menos essa aqui eu conheço a pista, já corri bastante nessa configuração aqui, venci até algumas corridas de Spec Racer no iRacing, com essa aqui, muito legal, lembro de várias vitórias aqui, que na época que eu me dedicava bastante ao iRacing, coisa que eu não tenho tempo pra fazer agora, nem tempo, nem saco. Bom, é basicamente isso, deixa eu ver se tá gravando tudo, cara. Pera aí, não tô afim de ficar... Tá gravando, tá gravando, espero que seja tudo gravando aqui, senão vai ser muito frustrante. Vamos lá, start. Fica. Que estranho. Não dava sinal de vida no meu carro? Achei que tava com problema no... Nas USBs. USBs é o mistério mais bizarro da humanidade. Vamo lá, vamo lá, já tô quase abusando da... Da pista ali. Alô. É ruim porque eu não tenho muito meu retorno no microfone, eu abaixei ele um pouco, tava muito alto. Ui. Ah, que da hora essa saída de traseira. Aqui eu acho que eu vou começar a deixar... O giro do motor um pouco mais alto, porque esse carrinho um pouco potente na subida... Ele vai peidar. Ui. Tomara que não chova dessa vez. Ah, não. Não, não, não. Vamo lá. Dá aquelas cinco... Ó, essa pista aqui é um pouco maior do que as outras. Nós vamos dar aquelas cinco voltinhas marotas pra reconhecer o traçado. Ponto de frenagem. E aqui, pra você que não sabe, pra você que já sabe, foi aonde o Senna fez a tal melhor primeira volta da história. Não nesse traçado, foi na versão completa. Caramba. Ah, e o que pouca gente sabe ou percebeu, que o Rubinho também, o Barrichello, vinha fazendo uma corrida maravilhosa. Quando... A Jordan teve pano e seca, a Jordan que ele pilotava em 93, teve pano e seca. Aquela chuva torrencial que caiu aqui em Donington. Não. Você vê que tá bem mais difícil pra chegar nos carros da frente. Esse aí da minha frente, eu não tenho conseguido chegar nele, não. Então, a gente já tá no volante aqui. Vou fazer ela mais aberta. E provavelmente reduzir pra segunda. A única parte que eu tô realmente satisfeito é aqui na baixada aqui. Ui! Ó, aqui eu consigo chegar nele. Consigo chegar até bem. Ok, melhorei. Tá, tô um pouco melhor. Eu acho que eu tô... Vou completar essa volta aqui provavelmente um pouquinho mais perto dele do que eu completei na volta anterior. Então, é um bom sinal. Tentando arrumar meu... Meu suporte aqui dos monitores. O volante mexeu um pouco e agora eu tô um pouco desalinhado aqui. Dá uma birra. Cara, acho que vai ser interessante isso aqui. Ó, aqui eu faço bem. Essa curva eu faço legal, cara. Consigo chegar bem nele. Tá, ok. Tá melhorando. Tá melhorando. Interessante que eu mantenho a terceira marcha ali. Acho que agora foi. Melhorou. Ó, melhorei bastante. Aí você começa a fazer curva sem ter um carro da frente como referência e acontece isso. Toma um passão bonito. Legal, cara. Mas tá legal a disputa. Aqui de novo foi bem. Tentar fazer mais uma outra passagem. Ó, tá do meu lado ali. Vamos até a terceira marcha aqui. Ah, exagerei de novo. Droga. Algumas coisinhas pra aprender ainda aqui. Tô ouvindo um barulho de carro. Ah, achei você. Digo que desse lado aqui eu não consigo ver nada. Tá. 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 Achei um ponto de frenagem ali. Mas eu queria andar um pouco sozinho na pista. Pra não ficar viciado no referencial do carro da frente. Ah, que cagada, cara. Mas que lambança. Bom, pra isso que serve o practice, né? Vamos manter a terceira aqui. De novo. De novo, de novo, de novo, de novo. Nossa, errei exatamente igual. Eu acho que eu tô errando na entrada da curva. O ponto... A entrada da curva tem um ponto cego ali que eu não consigo enxergar por conta da elevação. Então eu tô fazendo... A aproximação dela muito cedo. Preciso achar algum ponto de referência ali pra... Pra poder começar a fazer a curva. Mas demora. Vai tempo isso. Ah, cara. Filha da mãe. Essa aqui é sempre legal. Ela é indecida, então. A frente do carro prega no chão por conta da gravidade. E a traseira fica bamba. Vamos ver. É, eu virei um pouquinho depois, mas acho que eu freiei muito. Vai dar mais uma volta só. Vamos pra... Pro qualify. Ah, ai. Caramba. Traseirona foi embora ali. Não, não é assim. Como diria até o José, não é assim. Não. Não. Definitivamente não é assim Tá bom, vai Sei mais ou menos o que eu tenho que fazer Tá em primeiro? Melhor do que em Silverstone Return to pitch, skip to end Ah, acho que eles arrumaram aquele bug lá Que bom, continuei em primeiro no practice aqui Embora bem próximo Cara, tá muito legal Acho que temos um potencial aí pra Achar finalmente o equilíbrio Bom entre disputa e possibilidade de vitória Pra não ficar tão difícil Nem tão fácil Ah não, pera Vamos tirar Return to pitch, turning setup Vamos tirar O peso desse carro Cadê? Onde que tava? Aqui Vamos pôr 15 Vamos fechar Então, peraí Tá Vamos fechar esse radiador Fechando o radiador Entra menos ar no radiador, óbvio E o carro fica mais rápido Isso funciona muito Nossa, cara Tá bom Isso funciona muito Cara, eu tô salvando Salvar 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 Continuar Ok Cara Ah, tá Isso funciona muito bem na NASCAR Lá eles chamam de grail tape Ou fita da grade Aí eles tampam aquela grade que refrigera o carro na frente ali E aí o carro fica um diabinho na reta Só que O risco de superaquecimento do motor existe O legal é ver corridas que começa de tarde E vai Anoitece e termina a noite Que a cada parada de pitch Os caras vão lá e tacam literalmente uma fita No radiador pra tampar uma parte dele ali Porque como vai ficando mais frio, né? Vai ficando Menos necessário O fluxo de ar constante no carro ali Porque ele já tá um pouco mais frio do que Tava no começo da corrida Vamos lá Ah, não Mas tá de sacanagem essa curva, cara Volta pra pista Capeta Continuando o volante um pouco leve Vamos lá É agora Sem ninguém pra Me dar uma referência de freio Ah, tá vindo bem, cara Exagerei na metade da curva ali Espalhei um pouco no final dela Mas a entrada foi muito boa Uh Vamos lá Vamos lá Ah Isso É agora a curva mais chata todos os tempos Tá bom Fui um pouco conservador ali Mas tudo bem Ok Acho que foi uma volta aceitável Tinha que ter a opção de avançar no qualify Não só pular pro final E não só pular pro final, cara Nossa Vou começar a fazer drifting aqui Sei se foi uma boa Uma boa curva, mas É o que temos Não tá vendo carro nenhum na pista Que estranho Muito bom Nossa, tá marcando 0,0 ali Será que eu Ah, tô 0,2 mais rápido Que na volta anterior Eu mudei de marcha um pouco cedo demais Ah Empolguei Empolguei E virei cedo demais Ok, mais uma tentativa Nossa Que curva maldita, cara Enfim Mais uma tentativa E seja o que Deus quiser Frear um pouquinho Mais cedo ali Ó Já foi bem agora Tive que dar uma corrigidinha no final O carro tava querendo sair de traseira Mas Acho que eu fui bem Nossa Foi bem Ah não Foi sim 0,38 Mais rápido Nessa aqui não foi muito bem não Ok Sobrevivemos A curva maldita Coceira no nariz Errei ali Mas tudo bem Vamos ver Onde que é o fim da pista Acho que foi ali Aí Acabei de marcar uma volta mais rápida Vamos pôr Pits Return to pitbox Tô em primeiro Nossa, tô 1.6 mais rápido Skip to the end, querido Vou largar em primeiro Caramba 1.6 mais rápido Que espetáculo Será que vou ter que Colocar Deixar mais difícil ainda Pariu Nasceu um novo cena Vamos lá Vamos lá Corrida agora Não vou nem dar chance com esse povo aparecer na minha frente Vai fazer uma volta boa Errar logo na primeira curva é sacanagem Ixi Mas abriu um monte Ah, que beleza Ou não Podem dormir aí Se tudo der certo Vai ser uma corrida sonolenta Ai, que que foi aquilo A tela brilhou Assustei e errei a chicane Beleza, querido Totalmente diferente O que eu imagino é o seguinte Ah, com um pouquinho mais de informação aqui Eu ia ter mais ou menos O nível de conhecimento da corrida Que os pilotos têm Porque O piloto às vezes não sabe nem que volta a estar Durante a corrida Se o rádio não fala Porque Primeiro que ele não vai ficar contando As voltas de cabeça Segundo que O carro não tem muita informação sobre isso Mas geralmente é o É o rádio que vai informando ele Então eu só tenho informação aqui da distância Pelo retrovisor da direita Preciso ver se tem algum retrovisor virtual aqui pra mim Ou se não colocar algum HUD aqui Pra eu ter um pouco mais de informação da corrida Muito bom agora Acho que foi minha melhor passagem pela chicane ali Que eu consegui fazer em todas as voltas que eu dei aqui em Donington Devo estar uns 3 segundos na frente Aqui a gente deixa O giro do motor lá em cima Pra Aproveitar bastante O torque Já que vai ser em subida A segunda parte Dessa aceleração Errei ali Tive que corrigir Acabou espalhando Nossa Que cagadinha Que cagadinha Nossa Consegui Fazer bem a chicane Aprendi Cara Esse símbolo aqui Desse F Não parece o do Forza Motorsport Aquele jogo de corrida pro R-Factor Pro R-Factor Nossa Caralho Da onde que eu fui tirar o R-Factor? O jogo de corrida pro Xbox Eu lembro que tinha um F assim Valeu querido 4 minutos Mais ou menos 3 voltas pro final E no fim das contas Foi a corrida mais tranquila Que eu já fiz Mesmo colocando em 100% Ah não 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 Que cagada Meu Deus Ai Vou perder tempo Na reta inteira agora Ai Olha que filha da puta Fui pro ultrapassado Caralho Ai Viado Caramba O cara freou ali na chicane Meu Deus Quase que instala o pânico Aqui no cockpit Olha que eu perdi toda Minha vantagem agora 3 minutos pro final Mais 2 voltas Talvez 3 Dependendo da hora que eu cruzar O Cruzar a linha de chegada Saco cara Ok ok É essa segunda fechada Que quebra minhas pernas Ok Acho que estamos Estabilizados de novo Na ponta Não sei se é a última volta Um minuto agora Um minuto agora Vamos lá Bonitinho de novo Ok Curva maldita Ó Foi bem agora Vamos lá Será que a última volta Não sei Última volta É isso aí Ha ha Muito bom Muito bom Muito bom Ainda consegui chegar 4 segundos na frente Do Tom Frisch Nossa Sei lá Frischhorn Sei lá como fala Essa porra Um alemão Isso aí Vamos Espera aí Esquecer Não Não vou esquecer Dessa vez De salvar o replay Pra eu Poder usar depois 4 de 5 corridas É isso aí Muito bom Cara Muito bom Foi divertido Mas Tô pensando Seriamente Em aumentar um pouco Mais a dificuldade Ainda Talvez Vale a pena Não sei Temos mais Mensagens aqui O que eu tenho aqui Ah Temos um Evento de Corrida Num evento Da Gineta Não É isso Enfim Temos uma corrida De evento Pra Gineta Equipe de fábrica Tal Você mostrou Extraordinária afinidade Com os nossos carros Nós gostaríamos De estender Uma invitação Um convite caloroso Para nossa Para vir A nossa corrida No Gineta Proving Ground Como um convidado Da Gineta Nós estaremos honrados De vê-lo Atrás Da Do volante Correndo Para nós No evento Beleza Tá Beleza 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 Ok Seguinte Senhores Próxima corrida Vai ser em Snatterton Essa pistinha Chata Snatterton Tem duas pistas Duas curvas Muito chatas Essa aqui Porque você faz Uma curva Violenta Para a esquerda Aqui já Virando Dessa reta Gigante E tem Uma curva Esquerda Depois você tem Que preparar O carro Já Para fazer Essa curva Para a direita Aqui E aqui Também Essa curvinha Antes da reta É muito importante Porque se eu Fizer ela Devagar Eu vou perder Tempo No processo Todo Dessa reta E aí Vai ser um Deus nos acudem Então temos Uma pista Interessante Para a próxima Corrida Mas é Então É isso aí Senhores Eu estou Liderando O campeonato Deixa eu ver aqui Senão eu não enxergo Com 145 pontos E em segundo Está o Kurtz Com 97 Minha equipe Está liderando Também Com 208 É isso aí Então Senhores A gente se vê Na próxima Corrida Falou pessoal Tchau 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 Tchau